A CIDADE NO BRASIL 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 Nada mal, ou será que foi apenas só? Vamos ver como se sai com um lutador de verdade. Estamos em falta de sangue novo por aqui ultimamente. Qual é o seu nome? Eu só estou de passagem por aqui. Apenas um japonês aceitando um desafio. E o meu nome é Yu. Apenas um japonês aceitando um desafio. E aí Não, ainda não terminamos, você ainda não viu nada, prepare-se. Não, ainda não, ainda não. Não, ainda não. E não venha me dizer que foi uma coincidência e que há outro lutador japonês por aí chamado Rui. Eu soube que Sagat foi contratado como cão de ataque pela organização Shadalu. O que é essa tal Shadalu? Você não sabe? Não. É uma grande rede de crime organizado que comercializa drogas e armas no mundo inteiro. Se envolve em tudo que é ilícito. Então, foi esse o caminho que Sagat escolheu. É uma grande rede de crime organizado que comercializa drogas e armas no mundo inteiro. É uma grande rede de crime organizado que comercializa drogas e armas no mundo inteiro. É uma grande rede de crime organizado que comercializa drogas e armas no mundo inteiro. É uma grande rede de crime organizado que comercializa drogas e armas no mundo inteiro. É uma grande rede de crime organizado que comercializa drogas e armas no mundo inteiro. É uma grande rede de crime organizado que comercializa drogas e armas no mundo inteiro. Você está bem? Me desculpe, menina. Já sei. Aquele leite era para sua mãe, não era? A culpa é minha. Pegue isto e compre mais leite para sua mãe, está bem? Pegue isto e compre mais leite para sua mãe, está bem? Pode pegar isto e compre mais leite para sua mãe. Ela говорит, mas... Quegh Ela está bem Ela está bem Ela está bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah 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 You cannot hurt me You cannot hurt me Julie Eu estou aqui, garotinha. Abre os olhos. Anda. Oi, o Vega. O quê? Julie. Aguenta a filha. Não me deixe na mão. Diga, qual é a filha? Qual é o estado de Shung? É uma pena, ela é uma das nossas melhores investigadoras. Então agora nós vamos ter que apelar para os nossos métodos próprios de investigação. Confirmamos que é um ciborgue monitor perto de Ken Masters, em Seattle. Obrigado. Sim, ele é muito bom. Não é apenas mais um Street Fighter, é o campeão do torneio americano de artes marciais, nada menos. Não tenho a menor dúvida de que Bison vai tentar se aproximar dele. Também descobrimos que havia um outro lutador chamado Ryu, que estudou com Master no mesmo dojo. Estamos investigando isso agora, mas as nossas fontes informam que ele viajou para Tailândia depois de sair da Índia. Continue investigando. Queremos saber tudo a respeito desse tal de Ryu. O médico disse que vai tratar de Shung Lee agora. Se precisar falar comigo, eu estarei aqui. Assim que o estado dela se estabilizar, eu pego o primeiro avião para Seattle. E prepare um dossiê sobre quem mata. Eu... Eu já estou cansado de esperar. Seu imbecil! 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 Você me decepcionou, Masters! Vou transformar você num verdadeiro lutador! Seu imbecil! Seu imbecil! I canceled! É o carro dele? Sim senhor.,roias! A riso! Chegamos atrasados! Hospital Central. Eu tenho uma boa noite. Dizia, vim te contar que encontramos o esconderijo do Bison. Acho que você vai ficar curiosa comigo, mas eu vou me vingar pelo que ele fez conosco. Detesto ver você assim. Sei que significa tanto pra você quanto pra mim derramar o sangue do Bison, garotinha. Mas eu cuido disso enquanto você descansa. Eu tenho medo. Capitão Gaio, estaremos na montanha na fronteira do Laos daqui a alguns minutos. Agora. Senhor Bison, acabamos de saber que Gaio está a bordo de um helicóptero militar na direção da fronteira da Tailândia com o Laos. Acreditamos que ele tenha descoberto onde Ryu está. Que lindo. Ele fez o serviço por nós. Parece que o capitão está tentando chegar lá antes que nós alcancemos Ryu. Vamos levar Ken e lhe oferecer uma calorosa recepção. Mas, senhor, Ken ainda não está totalmente pronto. Não tenho escolha. Vou deixar Ryu e Ken cumprirem seus destinos realizando a luta que tanto desejam. Faça os preparativos para trazer Ryu conosco. Sim, senhor. Ei, já estou cansado só de ficar te olhando. Dá um tempo e toma alguma coisa comigo. É. Parece que vai chover. Quem será? Finalmente queremos visita-se daqui. Mas olha só como estou desarrumado. Você é amigo de Ken Masters, Ryu? Isso depende. Quem quer saber? Capitão Gaio, agente da Força Aérea Americana. Eu sou o Ryu. O que aconteceu com Ken? Seu amigo foi sequestrado por uma organização criminosa chamada Shadalu. Que história é essa de sequestro? E o grande plano deles é transformar Ken em terrorista. Isso é ridículo. Ele não iria se transformar em criminoso de jeito nenhum. Estão sujeitando Ken a um tipo de lavagem cerebral. O Ken não é terrorista. Droga, o pessoal do Bison me seguiu. Quem são eles? Puxa, um monte de visitas hoje. Puxa, um monte de visitas hoje. Olha só quem apareceu para o jantar. Olá, Capitão Gaio. Não nos vemos há tanto tempo. Finalmente os astros do show estão todos reunidos do palco. Façam reverência. Seu desgraçado. Mas o que foi que você fez com ele? Ora, 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 Ryu. Eu estava procurando por você. Mas você é um homem muito difícil de se encontrar. Então na sua ausência, recrutamos Ken. Solta ele agora! E o que foi que você fez com ele? O que foi que fizeram com você? Ken! Bom trabalho, hein? O seu amigo agora é um exterminador perfeito. Graças à minha sutil influência. Derrotá-lo não vai ser nada fácil. Não, não! Ken! Resista! Ouve suas energias, garoto. Você vai precisar muito delas no campo de batalha. E a sua aniquilação total é a única missão da vida dele. De jeito nenhum! Ele é meu amigo! Izo, eu vou arrancar o seu coração dojento e sujo, desgraçado! Lamento, mas não dei o coração. Sabe, Gaia, o mal é uma corrupção profissional. Tem muito a oferecer. Ah, um... Eis uma amostra do meu poder. Meu Deus, eu não aguento. Tenho que matar esse louco antes de me suistir. Olá, quem é você? Sou aquele que vai acabar com você. É um prazer conhecer. Olá, capitão. Ainda está pretendendo fazer o transplante de coração de que falou? Rouve a guarda. Ken, não está me reconhecendo? Ken! Ken! Cara, sou eu, seu amigo! O que houve, Gaia, ou substituir o QI do seu amigo? Esforce-se! O que houve, Gaia, ou substituir o QI do seu amigo? O que houve, Gaia? O que houve? O que é isso? Não, vai, vai. Ainda não terminamos. Isso é loucura. Não percebe que outra pessoa está obrigando você a lutar comigo? Não entendeu? Desperta desse transe. Desperta desse transe. Desperta desse transe. Desperta desse transe. Vamos, amigo. Olhe pra mim, por favor. Essa é uma luta de verdade. Diga, quem sou eu? Você é uma filha de Scrappé. Que? Não! Desaparece na minha frente. Ora, ora, você é o vencedor. Esta é a oportunidade de ver se o seu lendário talento da luta é realmente bom. Sai, senão eu atravesso você. Só conversa fiada, nada de ação. Você não deve estar tão preocupado com seu amigo que já deve estar morto. Eu vou te mostrar o que é ação! Bem, eu vou embora. É, o tempo passou muito rápido. Eu também vou embora daqui a alguns dias. Então, se cuida, amigão. Até a próxima, Brutamotes. Até a próxima. Até quando o destino voltar a nos ver. Eis a minha proposta. Largue essa vida luxuosa e une-se a mim como soldado da Xadalu... Ou vou destruir você. Sem a menor chance, eu prefiro morrer a me transformar em seu escravo. Ah, ah. Muito bem. Ainda há um espírito de luta em você. Mas isso vai acabar. Sai do meu caminho! Sei um imbecil! Vai embora. É, eu não queria partir agora, mas eu preciso ir. O seu treinamento aqui foi apenas uma etapa da sua preparação. Haverá uma ocasião em sua vida em que você enfrentará um adversário. E para derrotá-lo, você terá que ir além da vitória. Além? Por quê? Sensei, eu não entendi o que o senhor disse. Por favor, me explique melhor. Sensei! Deixa que eu explico a você. Mas o quê? O que foi que aconteceu? Eu não consigo me lembrar. Ah! 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 Um avião. É isso. Minha memória está voltando. Agora eu me lembro. Foi Bichol. Foi ele que me trouxe aqui. Ah! 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 Uh! Ah! Meu espírito, não pode, não pode desistir. O que houve? Já cansado? Eu vou acabar com isso agora. O que? Você está bem? E aí, amigo? Onde é que você está? Vamos deixar esse negócio de reunião para mais tarde, tá? A gente tem que resolver uma coisinha agora. Está na hora de jogar o lixo fora. É! Parece que estão determinados a procurar a distribuição nas minhas mãos. Que assim seja! Eu luto com vocês no seu próprio nível! Venham! Vem embora vocês dois me divirtam! Preciso acabar com esse jogo! Eu tenho compromissos a cumprir e não posso me atrasar! O que é isso aí? AAAAAAAAAAAAAAAA! AAAAAAAA! AAAAAAAAAAAA! O! AAAAAAAAAAAA! O que é isso? 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 O que é isso?